Bem, encontrar uma serpente vai ser bem difícil por aqui, porque esse animal é um grande devorador de serpentes. Ele é imune ao veneno da jararaca, da cascavel e da coral verdadeira. É um animal que faz o controle ambiental de serpentes. Então você, que não gosta de serpentes, mesmo elas sendo importantes, então você vai gostar desse animal aqui.